Fala aí galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Fala Baixista E dessa vez eu vou entrevistar O grande amigo e um cara que eu sou fã Ney Neto Muito obrigado pela presença Valeu aí E vamos aí, toca a vinheta aí Essa foi boa Ney, me fala uma coisa aqui Você tá com o Brisa Trio? Com o Brisa Trio O Brisa Trio é um É um combo de música instrumental A gente toca composições próprias, algumas releituras Mas a maior parte das coisas São compostas pelo trio E ele é um trabalho que foi feito Em função dos workshops Que cada um tinha Então eu precisava fazer workshops de baixo O baterista é o Dino Verdade Precisava fazer muito trampo com batera Demo, workshop, workshop, class O guitarra é o Diney Bittencourt Um abração pra ele aí Tá despontando aí No cenário Da música brasileira Do jazz, né? Como um dos grandes nomes da guitarra O Diney tem músicas lindas E ele também tinha essa necessidade De ter um gig fácil Prático Pra levar pra um festival Levar pra um workshop Levar pra um curso Numa escola Então foi com essa proposta Que a gente Que a gente montou o Brisa Então se você chama o Brisa Pra um workshop de baixo Tem um número já Próprio pra isso Bateria Tem as músicas que são próprias Pro Dino Trabalhar mais E a mesma coisa com guitarra A parte de improvisação Harmona O trio tá pronto pra workshop O formato trio ajuda bastante também Mais prático pra você Vender o produto Levar o produto Exato E agora a gente tá com Um lance muito legal Que é De multar um dos três, né? Então a ideia do Brisa Trio Já era isso Já Há alguns anos Agora que a gente tá conseguindo Consolidar, né? O projeto Que é você ter um produto Que o aluno É... Eu não dou tanta aula Mas os dois O Dinei e o Dino Eles dão muita aula, né? Então o Dino Verdade Ele tem 32 escolas de bateria, né? Que é o Bateras Beach Pra quem não conhece E o Dinei Bittencourt É um cara que tem uns 300 alunos de guitarra, né? Então é muita coisa E a gente queria ter um material Que ajudasse o aluno Então o cara que toca batera Pode tocar com o Brisa Trio Tirando a bateria do Dino Tocar com guitarra Tirando a guitarra do Dinei É muito legal isso daí Então a gente tá produzindo isso daí agora E é um trabalho bem bacana Bacana, pô É legal esse Acaba tendo até um incentivo Pra nova geração, né? Aqui eu queria perguntar pra você o seguinte Você tá com um álbum novo aí? Putting Together? Finalmente chegando Eu tive a chance de ouvir, galera É... Sensacional Pra quem gosta de boa música Um... Um instrumental variado Com estilos variados Com timbres legais Vale a pena Putting Together É um álbum que o Dinei acabou de gravar Que ficou maravilhoso Fala um pouquinho Quais são os músicos que gravaram contigo? É... Finalmente, Panta, o disco tá chegando, né? As lojas aí E vai tá na internet também disponível Já tem uma versão do single Que tá disponível pra download É... Qual single que é? Fala pra pessoal São seis músicas do Putting Together O Putting Together tem treze músicas no total Tá... Mas... É... Eu soltei seis músicas já numa edição single Pus pra download na internet Grátis O cara vai lá e baixa Agora... É... 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 Das treze As seis que entraram no single De propósito Foram aquelas assim Cara Vou guardar as chaves As músicas mais legais Não saem no single Então... É... Quem já ouviu o single Teve bastante download lá Mas eu recomendo que Que consiga adquirir o disco Na íntegra Que tem coisa muito legal Que não saiu na primeira No primeiro EP, né? Mas assim A história desse disco, cara É... Ele começou a ser trabalhado em 2009 Pra você ter ideia Eu comecei a gravar o Putting Together em 2009 Eu já sabia o que eu queria com o projeto Putting Together significa pondo junto, né? Numa tradução literária E a ideia era mesmo isso Eu colocar junto Pessoas, amigos Ritmos, estilos E lugares também, né? Então ele é um disco que passa Pelos Estados Unidos Pela Europa É... Tem pedaços dele Que foram gravados na Áustria Pedaços que foram gravados na Argentina Muita coisa, claro Gravada aqui no Brasil Então teve essa conexão com... Por isso o Putting Together, né? Do clima Do ambiente de cada local Exato Pessoas e lugares É a principal conexão, né? Então cada música Que a gente resolvia colocar no trabalho A gente tinha um... Um planejamento de Quem vai participar desse track Então... E sempre com essa essência do Putting Together Por exemplo Tem uma música Que se chama MS ao quadrado É... MS ao quadrado porque É Mikeia Santana Um baixista Que eu toquei muito tempo Mikeias É... Finado Mikeias Infelizmente Puta, eu conheci ele pessoalmente Talentosíssimo, né? É muito talentoso Deixou a gente de maneira precoce É... Deixou Muita lembrança Muita saudade E ele era um cara Muito apaixonado Pelo baixo, cara Um cara De todo mundo que eu convivia Esse era um cara Que realmente passava 15 horas Estudando o instrumento Era impressionante E aí ele compôs um tema Miquel Santana E aí eu chamei de MS ao quadrado E já nessa intenção De Putting Together A gente falou assim Porra, e se eu chamasse O Mike Stern Pra gravar essa faixa? Porque o Miquel Era muito fã do Mike, né? Aí convidamos O Mike Stern topou E gravamos a faixa Então Miquel Santana Mike Stern São dois MS aí Por isso que a faixa Chama-se MS ao quadrado E de novo O conceito do disco Vem pra fora numa faixa Que é colocando junto O Miquel Santana Com o Mike Stern O Brasil Com os Estados Unidos Sempre isso, cara Os amigos As influências musicais E os lugares Do jazz vindo dele E a coisa da musicalidade brasileira Vindo do Miquel Exato Chegou nesse resultado É um disco, por exemplo Que não tem um estilo, né? Se o pessoal me perguntar Mas qual é a característica Principal do disco? É jazz? É fusion? Música Cara, porque você vai ter Um flamenco Você vai ter um samba Você vai ter uma bossa Você vai ter um funk Eu escutei até um acordeon Com um clima meio tango Assim, né? Tem, tem Tem uma faixa ali Tem a faixa Chama-se Alma Desnuda Isso É uma composição De um maestro italiano Chamado Ricardo Ascani Eu gravei um disco Com ele Que saiu na Itália Chamado Oceane E é um disco De flamenco Com jazz O trabalho dele é esse Ele mistura flamenco E jazz E tem duas músicas Do Ricardo Ascani No trabalho Que é essa Que você tá falando Que é o Alma Desnuda Que é um samba Que é um samba Latino Assim Bem Eu quando tava escrevendo Arranjo de metais Dessa música Eu falava pros meninos Assim Mas eu quero uma coisa Bem bonachão Bem brega Assim, sabe? E a música tem Essa característica Assim E tem uma outra Que se chama Erbrujo E La Capitania Que é uma composição Dele também Que aí é um flamenco Mesmo Na essência É Com Com as palmas Aquela percussão Bem característica Do flamenco Um tempo composto Bem legal também E também tá no disco Essa outra participação Do Ricardo Ele tá tocando demais E mais uma vez Sempre o Putting Together Com um cara Que é maestro Na Itália Gravando com Uma trupe de músicos Aqui no Brasil E misturando flamenco Com jazz Essa é Realmente a essência Do disco E o disco Que finalmente saiu Porque imagina Eu comecei em 2009 A gente já tá Chegando em 2018 Como é que demora Oito anos Pra maturar o trabalho Quando a gente quer fazer Uma coisa bem feita Demora E Às vezes quando demora É porque vai sair Algo bom É Eu tenho essa sensação Também de que Vale a pena Vale a pena Isso que importa Se você tá feliz Com o projeto É o mais importante Aconteceram coisas No meio do caminho Quando o Miqués Nos deixou A ascensão do Miqués Foi um dos eventos No meio da trajetória Do Pushing Together Que atrasou um pouco O cronograma Porque eu perdi Muita coisa Que tava no estúdio dele Então um monte de track Foi embora Eu precisei aí Recuperar muita coisa Regravar muita coisa Contei com a genialidade Do Cássio Martim Que é o engenheiro Principal do trabalho Foi muito legal Ele recuperou muita coisa Encaixou muita coisa Eu regravei muitas partes Também E tem um fato interessante Pra quem vai ouvir o disco Como a gente perdeu muita coisa E eu tinha coisa gravada Que eu não queria abrir mão Então por exemplo Pô eu tenho um solo Do Jeff Andrews Do Vital Information Ele tinha feito a música Com a gente E nessa ida do Mikeias Eu perdi a faixa isolada Do solo Então eu só tinha Esse solo Mixado numa sessão Que tava batera Baixo E que Já tava junto E aí eu mixei o solo dele Pra gente ouvir Ver como é que tava o play Curtir Depois a gente perdeu O material separado Então nesse disco Tem muito disso O que acabou virando Uma coisa legal Porque Sabe o que eu fiz? Mete na bolacha Então você vai ter Sessões Sessões live mesmo Gravado da pré-produção Que era o que a gente Mandava às vezes Pro cara fazer a participação dele E acabou entrando no disco Então tem coisa lá Que foi gravado ao vivo No estúdio Era uma pré-produção E foi reaproveitada depois Tem vários nichos De captação ali Vários momentos Legal Que legal Tem gravação Pelo mundo lá fora Assim Na minha visão Você é um cara Que toca com Muito feeling Você é um cara Que toca sentindo a música Fala pra gente Um pouco Qual foi a influência Do estúdio de harmonia Na tua vida Você sempre Eu vejo que você É um cara que Explora as notas Dentro do acorde De forma Certeira Eu diria Conta um pouco pra gente Qual que é a importância Da harmonia Na tua vida Do estúdio de harmonia Cara Você vai Vai se surpreender Um pouco com a resposta Você Você é um querido Obrigado É gostoso ouvir isso Quando alguém diz pra você Que você acerta a nota É maravilhoso É minha opinião mesmo Obrigado Eu espero que o público Também goste Da escolha das notas Ele é um processo Muito mais Espontâneo Do que É Teórico Ele vem mais É mais sem querer Vamos dizer É mais sem querer Do que pensar Do que acontece Assim Quanto de verdade Eu ainda estou estudando Harmonia Eu acho que Todo mundo que estuda Harmonia Segue fazendo isso Mas quando eu vejo Caras como O Ebinho Cardoso O Ian Guest O próprio Thiago Eu falo Pô, esses caras Eles nadam de braçada Nos campos harmônicos Né Eles O Ney não se sente Assim tão Tão Michael Phelps No universo Da harmonia Né Então Eu me considero Aluno desses caras Todos Eu estou fazendo Um trabalho De toda a música Que eu vou aprender Tirar a melodia Também Né Então estudar As três partes Né Eu falo isso Nas aulas Para os meus alunos Eu acho que isso Ajuda um pouco A Cante o que você toca Afinar o ouvido Para essa nota certa Dentro do acorde Agora Eu não sou Eu não me considero Um improvisador Né Eu gosto De De solar Eu gosto de Solar Eu acho Maravilhoso Assim Mas eu sou um músico Muito mais de arranjo Acompanhamento As notas graves Você consegue pensar Das duas formas Você consegue trabalhar Na zaga Fazer uma boa base de baixo E quando for preciso Improvisar Correr pela lateral Fazer um lançamento Mas o lance da nota Na hora certa E uma nota bacana Quando você tem um acorde Que é um acorde Mais espinhoso Como é que você acerta A nota É justamente porque Quando o acorde É muito espinhoso É mais fácil Para mim saber As duas ou três Que são legais Para eu parar Que é mais limitado Ou é ali Ou não é Então assim Eu tocava com um guitarrista Maravilhoso Também do cenário De jazz aqui de São Paulo Que é o Vinícius Gomes E ele um dia falou assim Cara O Toninho Horta É um cara que vai Blocando o pensamento dele Acorde por acorde E ele me deu umas dicas De como estudar Esse guitarrista E eu comecei a montar Os acordes Então na hora que eu estou Improvisando Embora eu esteja sempre pensando Aqui eu estou passando Pela pentatônica Aqui eu estou abrindo O campo harmônico X Aqui eu estou passando Pelo modo grego Y Mas eu sempre tenho A questão do acorde Na cabeça Sim Então Muito importante Eu estou ali sabendo Qual é a nota Que vai causar um efeito Legal Por causa desse raciocínio Acorde E depois acorde Nem sempre funciona Tem vezes que eu me estrepo Acontece Mas realmente eu tento Tento pensar Nas notas que compõem Aquele acorde Porque aí você vai Dar bola dentro Uma dica de estudo Para a galera Que está estudando jazz Estuda música instrumental É um ponto de vista interessante É porque às vezes A gente fica muito preso No estudo de escala Tá E aí Você domina os modos Domina as escalas E na hora de você Fazer um solo mesmo O cara fala Pô Por que aquele fulano lá Ele estuda menos horas De escala e soa mais legal Tem alguma coisa diferente Um pouco é a espontaneidade É a criatividade do cara E o outro pouco É que talvez Ele esteja pensando menos Em escala E vai da estrada Do músico também Quanto mais você ouve música Mais contato que você tem Com música O teu ouvido vai calejando E vai te abrindo Novos caminhos De você não ficar preso Naquele shape Da escala Que você tem no dedo É realmente você deixar O teu ouvido E a tua intuição Te guiar um pouquinho mais Claro Que é o que esses grandes Improvisadores aí Fazem né Você pegar o Sandro Hayek O Tiago Espírito Santo O Pipoquinha né Os caras improvisam Sem nenhum compromisso Com escala A B ou C Sim sim Porque os caras são São intuitivos E eles já dominaram Qualquer coisa que eles fazem De solo Exato Vamos falar um pouco da cover Vamos falar da cover Pra quem não sabe Eu fui Sou colaborador E fui colunista Da cover Desde 2006 E O Ney Você De uma época Que a Ney A cover baixo Tava parada Sim E o que que te deu Qual foi o estalo Que deu na tua cabeça Pô Vamos reativar a cover Vamos transformá-la Num portal Vamos botar pra rolar Qual que foi o ponto Que você falou E vai Eu participei Panta Das equipes Da cover baixo Em diversas Formações Vamos dizer assim Eu tenho contato Com a turma Do cover baixo Desde a época Que era impressa Pela HMP Que fazia a cover baixo A cover batera E a cover guitarra A cover guitarra Tinha uma tiragem maior Mas a cover baixo Sempre vendia mais Então tem uns detalhes Interessantes De bastidores Que é um instrumento Que não é tão popular Quanto os outros Mas o baixista Ele é mais engajado Sim Eu acho o baixista Mais fanático Pois é Ele gosta Eu quero comprar o CD Daquele baixista Revista de baixo Segue mais O método de baixo Então ele é muito antenado O baixista eu acho Ele é um nicho De músicos Que é apaixonado Pelo que faz E aí você Resolveu Eu tive esse momento Depois a HMP Fechou as portas Faliu Aí a gente abriu Uma outra revista Que chamava-se Baixo Brasil Que foi um sucesso Também a Baixo Brasil Você estava por trás A Baixo Brasil também Você estava Desde o primeiro editorial Eu era o Bixinga estava Com você também Eu, o Ronaldo Lobo O Newton Wood Tinha uma gama De baixista Tinha a Carla Maragno Jornalista de Brasília Sim A Milton Pinheiro Ela é colaborador Também Tinha um cast Oswaldo Amorim Muito legal Timaço Reunimos no Timaço Colocamos o Luizão Maia De cara Na primeira capa Que era a Baixo Brasil Só que a Baixo Brasil Assim Por trás de uma revista Existe um negócio Eu sou um empreendedor Então Eu sou muito menos Um baixista E muito mais Um empresário Do baixo Isso é importante Dizer sobre Sobre minha carreira E por trás De uma revista Existe uma coisa Que é um negócio Da revista A Baixo Brasil Não foi pra frente Por causa da parte Executiva Não da parte editorial Que era um tesão Era aquele trâmite De Que nem você falou Executivo Era business Faltou uma boa relação Com o mercado Bons anunciantes Faltou gestão Entre as cabeças Mesmo De que estavam tocando O negócio E aí não deu certo Nessa época A EVECOM Que é uma agência De publicidade Tava com os direitos Da Cover Baixo E aí eles falaram assim Turma Vamos voltar a fazer A Cover Baixo Então já que não tem Mais a Baixo Brasil Vamos voltar a fazer A Cover Baixo E a gente Então falou Tudo bem Mas vamos para um modelo Mais digital Do que impresso Porque o que estava Afundando a Baixo Brasil O que afundou A Cover Baixo Foi imprimir Porque papel é caro E a gente Nesse mercado Fica refém Da quantidade de capas Que você tem que imprimir Para ter uma boa relação Com custo-benefício E o que não vendeu Porque é caro Você tem um custo Com a gráfica E encalha E às vezes encalha Hoje o mundo É digital Então o cara Assim Vai ter o fã Que vai comprar Revista impressa Eu no caso Eu todas Mas vai Eu acho que diminui Essa quantidade De fãs Justamente Para o cara Ter a facilidade E o acesso Rápido E a molecada nova Está só no digital Mas olha o que é interessante Que aconteceu A gente foi para o digital Só que Todo o tempo A gente Não é que a gente Sofreu pressão Mas a gente percebeu E veio percebendo Que o fã Da Coverbaixo Queria a revista impressa Então depois De Depois de De dois anos Já sendo um portal Coverbaixo A gente ainda recebia A mensagem assim Como é que eu faço Para comprar revista Olha só E o A marca O patrocinador Que paga Parte da conta Falando assim Pô Qual é a tiragem do mês Como é que eu faço Para comprar revista Onde eu acho Então Vocês recebem Até hoje Até hoje Faz dois anos Que a Cover É um portal digital A gente continua Com um editorial grande Tem cinco pessoas Às vezes o cara Não sabe disso Quando eu digo Que é uma empresa A Cover tem cinco pessoas Trabalhando Fala o nome desse pessoal Claro O Lailton Alves Cuida da parte De diagramação Criação Ó quem fez o logo Designer É Ele é o nosso Um abraço Então olha que interessante O Lailton Ele foi Office boy Da editora HMP Sim Então ele entrou na Cover Baixo Menino Você lembra Eu gravei A matéria de Double Thumb Sim Era nessa fase Então continua Com a gente até hoje Tá aí o Lailton Na equipe Cover Baixo Nós temos o Emerson Gonçalves Que é um lindo Que mudou a cara Do portal Quando a gente foi Para o digital A gente sofria muito Com a questão web E aí o Emerson Veio e Salvou a gente Ele é um webmaster Ele conhece tudo disso E ele é o cara Que faz todas as atualizações Do site Postas notícias Sobe as coisas Cuida de programação Formulário de inscrição Esse é o Emerson A Bruna Biazon Que o pessoal já conhece É a minha esposa Ela Ela cuida da parte de eventos Então Quando a gente Decidiu fazer o movimento Impresso para o digital A gente resolveu abrir também Uma coluna Uma vertical De eventos Sim Interessantíssimo Então a Cover Baixo Começou a fazer workshop Trazer convidados internacionais Nessa a gente já trouxe aí O Andrew Goucher Fizemos coisa com o Marcos Miller Nem sei quem mais veio Mas teve o Richard Bona O Sterkul E a Neck Gisdala A gente fez um monte De trabalho legal De workshop Para a comunidade Ali da Cover Baixo Então a Bruna É quem cuida dessa parte De eventos Ela que toca o evento Para a frente Abração Bruna Agora de 4 a 8 de outubro Tem a Expo Music A gente está com o Michael Merring Com a gente Então É uma sumidade O cara tem que Vai detonar Cara Que contratação de peso Para a Expo Michael Merring E ele tem shows no Sesc Eu faço uma apresentação Com ele no dia 6 de outubro E a Bruna Fica com eventos Fora a Bruna Tem o Dilson Shield Que é o nosso jornalista O principal jornalista Hoje é um cara que O homem máquina Ele não para de trabalhar Não para de trabalhar Tem muito volume de matéria Muita entrevista E o Dilson Cuida dessa parte De redação E editorial O Forbass Foi o projeto Que a gente gravou Foi um projeto Que a gente tinha a ideia De pegar uma trilha Fazer um cover Porque a Cover Baixo Nasceu assim Era cover De linhas de baixo Por isso que se chama Cover Baixo E as transcrições Que era o forte Era transcrições E foi o forte E aí a nossa ideia Era ter um A transcrição De uma linha de baixo E quatro baixistas Gravando E um estilo de edição De vídeo Diferente Que mostrasse Os quatro caras tocando Foi um trabalho Você viu O trabalhão Que dá a fazer Principalmente a parte De edição Mas que dá Um resultado Muito legal Foi muito legal Ter feito E aí eu sou E aí eu sou o quinto elemento Da Cover Baixo Eu cuido um pouco Mais da parte De pensar no conteúdo O que vem É meio dirigir o barco Mesmo O que a gente vai trazer De conteúdo E cuido da parte executiva Sou eu que Assino o cheque Também conhecido Como o presidente Da porra toda Ele que manda Na palavra E a Cover Baixo É muito legal É um sonho Eu pretendo Continuar fazendo a Cover Crescer A gente está Com um stand Cada vez maior Na Expo Music É um grande canal O digital ficou Muito mais forte Porque a gente passou Os últimos dois anos Focando nisso E agora a gente Voltou a imprimir Legal, bacana Então estamos de volta Com a Cover Ney, fala um pouquinho Do seu setup atual Baixo, amplo, pedal O que você está usando? Muito bem Pedal eu uso Só um loop station Quando eu vou fazer Workshop E tem um trabalho Que eu faço Que não é para músico É para Empreendedores Então é uma palestra Sobre empreendedorismo Que é o trabalho E os elementos da música Então eu vou lá Falar para os jovens Os caras estão sonhando Em ter uma startup Abrir uma empresa Como é que eles podem Tirar ritmo Melodia Harmonia E improvisação Do universo da música E aplicar nos negócios deles E essa palestra Eu faço usando Um loop station Também em baixo E tenho feito palestras Em grandes eventos Um deles é a Campus Party Que eu falo Com o público jovem Bastante Então eu uso Um loop station Para esse trabalho O baixo Que marca que é esse? Baixo são Eu uso mais SJ O SJ Que é um Lootier lá de Goiânia Eu tenho Um contrato com ele Já desde 2010 Ou 2011 Eu acho Que ele Me patrocina com baixos E eu tenho Esse aqui De 5 cordas E Dois de 6 Do SJ Só que antes Eu já tive Já fui endorse De outros Lootieres aqui Então Eu fui De Oliveira Lembro Lembro a época Que eu ainda Mantenho meu De Oliveira 4 cordas Que tem um baita som E fui De Mark E também mantive Eu lembro De Oliveira E o De Mark Eu tinha um baixo De 5 Um baixo De 4 E um baixo De 6 O De 6 Eu dei Pra uma aluna Lá de Los Angeles Tá com baixo Até hoje O De 5 Tá com outro aluno Que era meu aluno Na época O Jonatas Tá com baixo Até hoje E eu fiquei Com o De 4 Que é um Jazz Byes Que é Porrada Então assim Eu sou muito fã De luteiria Brazuca Eu acho que os caras Mandam bem zaço Tem muito lute bom Aqui Cara eu tive Fodera Eu tive lá na Fodera Com o Vini Fodera Eu peguei baixo Eu toquei Eu experimentei Eu acho que a gente Não deve Nada Pra luteiria americana Então entre comprar Um Fodera E comprar um M-Lagos A matéria prima Tá aqui A madeira tá aqui Sai daqui Pra exportar Pra eles O cara que fizer A aquisição De um baixo De um luteiria brasileiro Vai ficar feliz Seja ele SJ Seja ele de Oliveira Seja M-Lagos Artwood Tem tantos Cara E são todos Muito bons Então a gente não perde nada A madeira nossa é melhor O trabalho de artesanato Nosso é de primeiro nível E o hardware A gente traz de fora O captador A ponte A racha Então fica um belo baixo Esse é meu setup Basicamente E eu não sou muito De efeito Então consigo Espetar o baixo No amplo E eu uso Ombificadores da Hart Também sou representante Da Hart E procuro Sempre que dá Levar o meu próprio setup Que legal E aí o que tiver O que tiver sendo Hart Eu plugo E já estou acostumado Com o som Sempre fui fã de Hart Definido Vem o som Você escuta Você toca E vem a nota Sabe aquela coisa De plug and play É a sensação Que eu tenho Às vezes Quando eu pego Um cabeçote Com um milhão De botão Eu tenho um hard time Então eu gosto Do Hart Que pela simplicidade Pela facilidade mesmo De achar o seu som Ney O que você tem ouvido Ultimamente Assim Cara Eu Tá na tua playlist Eu tenho escutado Muito música pop De verdade Mesmo assim Eu ouço muito música pop Eu acho que Tem um Um refinamento Um polimento Que os Os grandes engenheiros De áudio Os caras Que fazem as mixagens Eles conseguem chegar E Eu tô Ouvindo por causa disso Então Mas a referência técnica Seja Bruno Mars Seja o Justin Timberlake Seja a Rihanna Seja a Beyoncé Eu acho que o cara Que é Que é músico mesmo Que tá no mercado Profissional de músico De música Ele tem que ouvir Esses caras Mesmo que você não goste Cara Eu sou do jazz Eu sou do Do funk Eu sou do heavy metal Mas vai escutar A mix Do último CD Do Bruno Mars Pra você falar assim Meu É demais É tudo tão definido Tudo tão bom Então eu tenho escutado Bastante Bastante música Pop Por causa dessa característica Do polimento Da mix O pop tem uma coisa assim Que ele absorve Com o passar do tempo Elementos de vários estilos E ele Os arranjos vão Vão evoluindo Sim É nítida essa evolução Dos arranjos Principalmente os baixistas Os sidemans Que acompanham esses artistas Então a gente consegue perceber Justamente isso que você tá falando Você Sempre vai ter alguma coisa Pra absorver dentro disso É E é bom Eu acho que é bom O fato de ser eclético Eu acho que é padrão Pra qualquer músico Mas De fato A gente consegue extrair Muita coisa É É muito bom O polimento E como eu disse Eu sou um cara de bastidores Não sou um frontman Então Eu tô sempre envolvido Com produção O meu disco Se você for ver Ele não é um disco De instrumentista Ele é um disco De arranjo De produção É música Ele soa musical Então Acaba sendo uma referência Importante pro meu trabalho Eu tá de olho No que tá acontecendo Quando saiu o disco Do Daft Punk Que é o Nathan East Tocando baixo Eu falei Eu tive que escutar Entendeu Eu tenho que ouvir Porque esses caras Eles são grandes músicos O Nathan East Toca no 4Play Super gig de música instrumental Mas o cara também Acompanha um monte de artista Então eu gosto de olhar O que os caras estão fazendo Com esses artistas Isso é uma coisa Que eu escuto bastante E o jazz É música brasileira Tá o tempo inteiro Sim Isso aí é padrão Mas já é inerente Eu escuto o tempo inteiro Captação Você usa os dois Os do braço O da ponte E a técnica Como é que você extrai Seu timbre aqui Toca mais próximo Da ponte Mais próximo do braço Qual que é a sacada Do timbre do nené Depende um pouco Do momento Por exemplo Agora a gente tava fazendo Uma jam assim E são dois baixos Então a gente já tem Um grave Inerente Dois baixos Tocando junto A gente já sabe Que a gordura Vai aparecer Então o que eu fiz Carreguei o captador Da ponte Toquei perto da ponte E dei um gás no médio Tirei bastante o grave Porque imaginei Que essa soma Das frequências do seu Com as frequências do meu Daria um bom Match Então Eu procuro evitar Um pouco o saturamento De grave Porque Ajuda A banda No palco No som de palco E Ajuda também O cara que tá fazendo O trabalho do palco Pra frente De PA Então sempre procuro Evitar a saturação De grave Esse baixo aqui Mostra pra gente um pouquinho Pode abrir o som aí Vamos Só pra ter uma galera Tinha uma ideia Esse SJ Por exemplo Ele Eu vou deixar tudo flat Tá Ele tem um som Já muito legal Humbucking Com os dois capos No meio Já vai ter um Um belo som É um som Que eu posso conduzir Tocar slap E vai ficar bem legal Já tem um som bacana Definido Então eu evito Sempre saturar grave E aí como é que funciona Esse cara Como eu tava dizendo Vou tocar com outro baixista A primeira coisa que eu faço Eu vou jogar ele já Na ponte Na ponte Pra não dar a saturação de grave Então eu Vai aparecer mais o meu médio Do que o som O som grave mesmo No palco Eu tenho o mesmo cuidado De evitar Essa chave aqui Isso aqui Corta um pouco do grave Quando eu ponho pra baixo Eu tô cortando o grave Aí eu vou ter um som Mais assim E essa técnica aqui Ele fica O médio aparece mais Então assim Apesar de ser baixista E amar a frequência grave Como o meu trabalho É sempre Sempre fazer a banda Soar bem É o trabalho de produção Eu procuro tirar Um pouco Essa turbina Essa turbina Do grave E já tem O instrumento já tem Eu tô sem um registro grave Aqui Tô com um corte De frequência grave E tô com o captador Da ponte Aberto E não Rambanque E olha o grave Ele tá ali Entende? E aí? Adoro Vamos fazer um jogo rápido Agora? Você falou da técnica Aprendi isso daí Tem um par de anos Agora eu tô tentando lembrar Quem foi a primeira pessoa Que eu vi fazendo isso Eu lembro que uma época O Espírito Santo Tava com uma onda De tocar com o dedo fixo aqui E usar os outros Fazendo Ele tava fazendo E ele fazia muito rápido isso Caramba Que filho da mãe, né? E aí eu inverti Pra fazer Buscar um pouco Daquele efeito Ah, tem os caras Fazem, né? O ferrou Faz bastante Toca assim, né? Eu nunca consegui Fazer isso improvisando Escala Aí eu levei essa técnica Pro groove O Braguinha faz bem legal Também Paraíso, né? Eu não conseguia fazer As escalas Os solos assim Mas no groove Eu me dei bem Então eu peguei A mesma onda Abafo aqui Com o palm mute E Show Show Foi onde eu achei A minha onda De usar essa Essa digitação E fazer um som bacana Então vamos lá Groove rápido Aqui com o Ney Neto Ney, baixo de 4, 5 ou 6 cordas Depende do trabalho Que você tá fazendo Adoro tocar baixo de 4 Mas todos são válidos Eu acho Me diz uma coisa Já deu bronca na Manu Pra mexer em algum baixo Ou ela nunca mexeu Ela sempre foi boazinha Não, ela mexe A Manu Ela toca já Ela toca violão, né? Toca bonitinha ali As músicas que ela gosta Do Shawn Mendes Ah, ela tá tocando já Toca Ela curte muito o Shawn Mendes E aí ela pega as músicas Fica aprendendo A tocar Então não Eu gostava Sempre gostei Se ela tá mexendo no baixo Assim Agora a Vitória Acabou de nascer Tá com 7 meses também Se eu vejo ela brincando Com as cordas Eu já quero mais É que fique mesmo Porque desperta o bichinho Então não Sempre incentivei E adoro ela pegando Qual músico você gostaria De tocar um dia? O cara que você nunca tocou Você fala Putz, eu sempre quis tocar Com esse cara Pô, eu queria fazer um som Com o Djavan um dia Seria Ah, que legal Seria uma honra mesmo Eu diria um amigo meu DJ Havan É, DJ Havan O Djavan seria Seria realmente Uma realização pra mim Eu já toquei com bastante Bastante músico Que eu tinha o sonho De tocar E eu consegui realizar Mas o Djavan seria Não precisava ser uma tour Nem um show Podia ser um Um som assim Que nem a gente tá aqui agora E pegar Um bate-papo assim É, seria muito legal Espero que aconteça Ainda um dia O que te dá mais trabalho É trocar a fralda Ou trocar a corda do baixo Ah Pô, mais trabalho Os dois dão trabalho Mas Corda do baixo eu procuro Pô, difícil a pergunta Cara Fralda não me dá trabalho Quando eu troco É facinho Eu tenho a manha Já vai de boa Mas a minha esposa Faz isso muito mais Do que eu Corda a minha esposa Ainda não faz Então tem que fazer eu Então eu acho que Corda acaba me dando Mais trabalho Do que fralda Corda Corda Aqui mais uma pergunta Aqui ó Já encheu a lata Antes de um show E atrapalhou a tocada Assim Ou nunca chegou A atrapalhar assim Já Poucas Pouquíssimas vezes Eu acho que umas duas Ou três vezes Ainda muito menino É Eu tocava Tocava em banda cover De rock and roll E eu tocava no Morrison Rock bar Tocava no antigo acústico Lá na rua Fidalga Mais antigo ainda No Black Jack Então Nossa eu toquei lá Cara eu toquei lá Em 2004 2005 É por aí Então nessa época Você vê Black Jack estava de pé Em 2004 Ele foi até 2005 Então eu devo ter tocado Lá em 2002 Eu tinha 22 anos Era fácil Perder um pouco A estribeira Até porque Era mais fácil Também perder A estribeira Rock and roll mesmo Então eu acho que sim Umas duas ou três vezes Eu toquei Causando com a banda Assim Mas nessa época Onde eu era meninão Estava ali No Iê Iê Mesmo Depois não Cara Eu acho que Ney Deixa seus contatos Para a gente aqui E-mail Instagram Redes sociais Fala para a galera aqui Quem quiser te achar É bem facinho Ney se inscreve com Y Então toma só esse cuidado Porque se não tem um político Que se chama Nain Neto Vai aparecer na busca Então coloca o Y Ney com Y Neto Aí vai aparecer tudo Tudo sobre mim lá O meu site é Neyneto.com.br No site Dá até para fazer o download Das seis músicas Do segundo disco Legal Em mídias sociais É tudo Ney Neto Facebook, Twitter É facinho de achar Legal Ney Cara Foi um prazer Receber você aqui Obrigado Muito obrigado Por estar aqui no Fala Baixista Com a gente Valeu o espaço aí Boa sorte para a galera Que isso Eu desejo toda a sorte No mundo aí E eu quero o Pulido To Getter para mim É acessem lá O site também Dá para se cadastrar Receber na tua casa O disco completo 4 de outubro Está nas lojas Muita música Muito sucesso aí Para quem está assistindo Siga o Fala Baixista O Panta é um grande Mobilizador Articulador aí Da comunidade do Baixo Fica de olho no trabalho Que esse cara faz Um professor muito sério Sou fã Grande amigo Alexandre Panta Estamos juntos na Cover Baixo E muitos negócios Galera O músico não precisa ser Só músico E o empresário Não precisa ser só empresário Acho que está na hora Da gente convergir Então o tempo da convergência Muito sucesso para todo mundo Valeu Panta Galera Gostou do vídeo Dá um like Se inscreve no canal Que daqui uns 15 dias Eu estou soltando mais um aí Tá certo? Valeu galera Um abraço Até mais E aí Obrigado.